Ah, vai matar mesmo? Vamos nós, então, estraçaiar. Nós temos que matar para poder carnear. E nossa pecuária de corte, ela evoluiu de tal forma a favor da humanização, porque se vai nos alimentar é bênção. Nós vamos maltratar aquele que nos abençoa? Claro que não. Fernando Garcia vem para nos trazer essa barbaridade que a polícia conseguiu flagrar e impedir aqui. Impedir, né? Já estava bem dizer, feita. E o que é que nós vamos fazer a partir de todo o estraçai que fizeram esses bandoleiros da roça? Rodrigo, duas horas da manhã, hein? Sábado, duas horas da manhã, SP-333, a polícia deu sinal de parada. A polícia rodoviária, Tático Ostensivo Rodoviária, eles deram sinal de parada para o motorista de um Mercedes 608, caminhãozinho gaiola. Olha só o que aconteceu. Na carroceria do caminhão, vou usar uma expressão aqui, as cabeças de gado, elas estavam empaçocadas ali dentro. São 23 cabeças de gado num caminhãozinho pequeno daquele jeito. Oito cabeças de gado já tinham morrido. E aquilo não fazia muito sentido, porque quem transporta esse tipo de bicho, quem mexe, quem é do métier, quem faz isso honestamente, não faz o que esse pessoal estava fazendo. A polícia desconfiou da mão e pergunta daqui, pergunta dali, até que um deles revelou que teria pego numa propriedade rural, não acreditando que a polícia fosse investigar. Pois pelo rádio, a polícia acionou a patrulha, a rádio patrulha do município, e o pessoal foi até o sítio. Foi quando o proprietário se deu conta de que os bandidos haviam furtado 23 cabeças da propriedade dele. Rodrigo, o gado foi levado para o recinto de exposições ali na cidade de Lins. Tem o pessoal que lida com isso, o pessoal que sabe tratar o animal com toda a dignidade que o animal merece. Infelizmente, oito cabeças haviam morrido e outras 15, então, o pessoal que lida ali com o gado conseguiu recuperar. Isso tudo foi restituído para o proprietário. Essas duas pessoas, tanto o motorista, como o ajudante, como a acompanhante dele, eles foram autuados em flagrante por furto e também por maus tratos aos animais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.